Rapaziada, mais um vlog siniciano, entendeu? Vim aqui pelar, entendeu? Vou fazer um vlog de uns dois dias, vou ver se eu gravo amanhã também, né? Mais um videozão siniciano, siniciano tá pegando eu, rapaziada, entendeu? Vim pelar aqui, aí peladinho aqui, tá ligado? Peladinho aqui no quartel, a vista. A vista. Ó os bravos lá, ó. Ó os jogadores caros. Ó os jogadores caros. Ó o Green. Ah, pronto, no mesmo meu vídeo é que eu faço de merda. É seu, caralho. Não, lógico que eu vou gostar, vlogs não, cê veio que cê... Não, mas sério, largar tomando ou largar tu... Pega o urso do galinho. Como assim, largar... Algum urso, eu acho que é algum urso. Largar tomando ou largar tomando? Ai, que porra. Largar tomando? Salve, hein. Vlogzão. Valeu, mano. Largar tomando. Largar tomando. É porque tem bicho mamífero e tem aqueles carnívoros. Largar tomando ou largar tomando? Acho que o largar tomando ou ovo. Não, porra, eu achei que era aquele outro bagulho. Só largar tomando, agora tem esse bagulho do ovo. Mas se fazer, ele ia dar bui. Agora eu coloco isso. Ele ia dar bui. Ih, ô, caralho. Viado, não vou cortar não, viado. Caralho, velho. Ô, caralho, fala que eu dei, mano. Caralho, mano. O cara deu uma coisa... Tá um minuto gravando essa boniqueza. Tu não? Não, não, não. Ô, nessa etapa aqui tá pegando eu, Thiago? Ou não? Tá. Eu tô gravando assim, eu tenho que usar a câmera que é melhor, né? Mais melhor? Tem que usar a câmera que é melhor. Eu não falei mais melhor. Você ia falar mais. Tá no vídeo aqui. Eu não falei mais melhor. Eu não falei mais melhor. Aí você falou só melhor, entendeu? Mas aí saiu mais melhor. Falei que tá melhor. Tem que usar a câmera que tá mais melhor. Eu não falei isso, tá? Você não ia falar, mas você falou mais e depois você falou melhor. Não falei isso. Eu sei que não era seu objetivo falar mais melhor. Com isso, vou dar uma aula aqui, mentira, rapaz. Eu tô contundido. Deixa o Thiago na cara do gol onde eu errou. Você não fez um gol, cara. Eu também não fiz não, mas ó, o meu foi só... O piano ficou batindo ali. Não, não. E o piano? Não, não, não. Não sei, a piano só não grava. Devia tá... O quê? O meu pão foi melhor que o seu. Você errou? Você foi melhor que o meu antes. O segundo. E o segundo, Thiago? O segundo pilar era pra você acertar. Nossa, Gabriel é ridículo, batendo. Tá no vídeo, mexeu. O forte tá, hein? Ele é ridículo, batendo. Você é melhor que ele? O quê? Os quesitos. O que foi que fez isso? O que foi que fez isso? Come, cara. Que louco, rapaz. Tô cansado, homem. Acabou peladinho, rapaziada. Que louco. Rapaziada. Me tô perto aqui, tá ligado? Valeu, quadro. Quadro no campo. O quê? O quê? Como assim levar ela? Ah, é, pelota. Passar a marcha não tem sábio não, hein? Vai levar, Atchê? Vai, brininho. Vai levar? Vai levar, atchê não, pô. Fala, tá tentando. Vai levar. É, ele deu o sonho do menino de andar de bike. Ó, vou fechar o portão aqui, né? Fazer o... Bom aviso. A porção, amei aí, ó. Amei aí, ó. Não é minha? Diego Costa ou Gabigol? Diego Costa. O Savarino é ponta? É. Savarino ou Bruno Henrique? Ah, ó. Eu tava nem direito, né? Évton Ribeiro? Quem? Évton Ribeiro, só joga na seleção? Não, não é bagunça não. Deixa eu andar aqui de uma vez, que senão... Você vai subir o escadão, tá? Ah, caralho. Você vai subir o escadão. Eu cansei, mano. Ó, você vai subir... Não, tchau. Não, então eu vou de pista. Quem quer? Tirar água, que bom. Ah, ele tá fio. Pega o slow motion da câmera, ó. Ó, câmera. Tá ligado? Tá ligado? Você vai ficar... Foginho, câmera lenta, tá ligado? Esse cara não bate bem, não, cara. Meio maluco esse Thiago. Subindo aqui, rapaziada. Chegando em casa, tipo, com... Aqui, ó. Cheguei aqui na minha casa já, entendeu? Eu comprei essa casa aqui. O YouTube já me deu... Já me deu mil dólares. Mil dólares eu compro essa casa aqui. Né, tchau? Ah, não. A casa do Thiago. Ele tem só uma casa aqui, que ele veio da Espanha agora. Ele veio da Espanha. Ele tem uma casa ali. Pô, meu. Para ser chato, caralho. Essa casa é onde? Você falou mesmo que... Ah, mas que você não ficou entendendo... Não tem casa não, cara. É ações que eu invisto na empreiteira. Aí, empreiteira, os caras entram em contato comigo. Como que tá essa vida depois de aposentado, futebol, aos 19 anos? O quê? Aposentei não. Vou lá ainda dar treino, pô. Ah, se alguém enviar uma proposta, pode. Ah, não. Eu só tô dando treino mesmo. O Vinicius não tá aprendendo comigo. Pô. Você viu, o Vinicius não dava uma finalização ali. Ah, agora você vem finalizar, né? Agora ele tá. O Charrado meteu o gol de novo. O Messi não vai estrear nunca. Ó, eu tava vendo as nossas melhoras novinhas, só Paris e Bruges. O que que o Messi fez, né? O quê? Fazer o quê? Nossa, não acertou um domínio. Tá se adaptando. O Messi é o melhor do mundo. Só saberia. Caralho, que adianta você fazer gol? Fazer gol? Três jogos, cinco gols. Aí, o campeão voltou, viu? Não, voltou. O Marcelo Nath voltou. Ele deu pra quem? Ah, foi uma a menos. Ah, volta-se. Quem que é Bruges? Bruges, Bruges, Bruges. Bruges, frota-se. Empatamos, tá bom? Tem time fácil junto, mas mais empate, tá? Que que isso que é? É que nunca é maluco, olha que é linda, gente. Não tem que é linda, viu? Aí me dá um passo pra trás, você tem que buscar, né? Bom, o resto? Porra, dívida. Ah, não sei. Como é que tem resto ou nem má? Ah, não, eu já forcei. Nem má. Forcei também. Agora, agora eu quero ver. Mexa com o chão ralando. É, mexa com o chão ralando, comenta aí. Não tem discussão, cara. Tem, não. Você não pode bloquear quem colocasse a R7, não. Ah, por que que eu vou bloquear? Você pode bloquear os caras dos inscritos, mas quem não inscritos. Por que que eu vou bloquear? Me inscritos tudo do Barcelona. Ative 1 mil, né? Aham. 0-1 o contrato. Vai ficar ali, vai vir. Vai, vai. Não vai pegar nada. Vai, vai. Um abraço. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, entendeu? Hoje é quarta-feira, aqueles takes aí de domingo que eu fui pra lá, entendeu? Mas o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado Vou trazer mais vlog assim, entendeu? Na correria, fui resolver o negócio do meu dente, entendeu? Do meu dentista E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, entendeu? Se inscreva no canal, deixa o likezão, muito like aí, família, entendeu? E é isso, mano, muito obrigado, ó Faz como, sem camisa, falando vocês Rapaziada, breve, breve, sorrisinho, não fala nada, cê é louco Só isso que eu tenho pra dizer Valeu, rapaziada, até noite Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma